Oi, trechadeiro! Oi, trechadeiro! Oi, trechadeiro! Oi, trechadeiro! A montagem fez sucesso, a nossa fez mais ainda Contou-tou com o Silvio Santo, as mulheres perderam ali Levante com o Zé Beteu, fez os dois lados curtir Se te tocar quem quer dinheiro, vá rular da vida aí Oê, quem quer dinheiro? Se te tocar quem quer dinheiro, vá rular da vida aí Tua vantagem fez sucesso, a nossa fez mais ainda Quanto tom com o Silvio Santo, as mulheres perderam a vida Quanto tom com o Silvio Santo, as mulheres perderam a vida Se te tocar quem quer dinheiro, vá rular da vida aí Se te tocar quem quer dinheiro, vá rular da vida aí Se te tocar quem quer dinheiro, vá rular da vida aí